O que é que é maldinha aqui com vocês a casar e sejam bem-vindos a mais um episódio de Horizon Zero Dawn. No último episódio tivemos a fazer aqui dois pescoçudos, o último foi este onde eu estou, neste local. Encontro-me aqui para baixo, encontro-me aqui para baixo e nós hoje temos aqui a missão de ir até aqui. Ativar a missão, se calhar ativo já e pronto. E hoje temos a missão de ir até aqui que é para uma missão que nos foi dada pelo Silence quando tivemos nas esculturas. Foi-nos dada pelo Silence para ir com os carros das sombras, acho que é assim que se chamam. Para desativar os focos, ou seja, para ir lá a um aparelho qualquer, desativar os focos que eles usam para depois nos mandar para outra missão. E é isso que a gente vai hoje fazer. O que é que eu queria aqui apanhar? Queria apanhar aqui o quê? Uma montada. Mas para aqui estou a ver que está complicado. Para aqui estou a ver que está complicado. Ok, viagens rápidas, o que é que eu tenho para aqui? Nada, zero bola. A última que eu tenho é aqui. Ok, e só se formos para aqui. Vamos para aqui e depois daqui logo veremos para onde é que a gente vai. No último episódio, que foi mais de exploração, Estive-vos lá a informar que estava, ou seja, a última missa por... Nós estivemos aqui nesta área, a desbravar esta área. Estive aqui a desbravar, para aí há dois episódios atrás, na zona dos... Como é que se chamam? Olhe, esqueci-me do nome dos gajos. Mauque, Tauque, Lauque... Não me lembro, pessoal. Não me lembro dos nomes dos gajos. E depois, no episódio... Isto foi há dois episódios atrás, assim é que foi. E neste último episódio, quando estive a explorar... Epá, comecei a seguir aqui por cima e tal, não sei o que mais e o caraças... A vir para aqui... Só que isto faz parte de uma DLC. Ou seja, há o jogo principal, que é o Horizon Zero Dawn, que é isto até aqui. Aqui corta. E o resto é isto tudo aqui para baixo. Este mapa todo e não sei quais. Mas, depois, a parte da DLC é daqui para cima. Epá, não avancei daqui. Vim para trás, como vocês podem ver no vídeo. Confirmei no vídeo. Vim para trás e pronto. Vim fazer outras coisas. Vim fazer dois pescoçudos. Fui fazer uma missão secundária, etc. Aquela missão... Epá, vou deixar... Aquela missão não, que não é nenhuma missão. Mas aquela parte da Frozen Wilds, visto que é uma DLC... Peço desculpa. Visto que é uma DLC que saiu depois do jogo, vou deixá-la para o último. A não ser que me mandem para lá. Isso aí depois... Depois, então, logo, logo veremos. Agora, vamos então fazer esta tal missãozinha que temos aqui para fazer. Que nos foi dada pelo Silas. Ok. Vamos a ver então o que é que temos para aqui. Eu tenho que seguir para onde mesmo? Para aqui. Ok. Mas tenho aqui porcaria. Deixa cá ver como é que eu estou aqui. Eu queria apanhar uma montada, mas está complicado de apanhar montadas aqui, não? Isso é o que? Rapinantes. 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 Isto não. Enfim, temos que ir a penantes. Eu já estou a ver. E temos que passar por ali, claro. Claro que temos. Nem podia ser de outra forma. Nem podia ser de outra forma. Vamos tentar não ser vistos. Eu também posso ir por ali por cima, não? Também posso ir por aqui por cima. Pode ser visto na mesma, é evidente, mas... Mas se calhar nem tanto. Tipo... Mas se calhar, não. Tipo... Eu também posso mudar... Esperando. Eu também posso ir a pensar... Mas se calhar, não é diferente. Se calhar, não. Eu não posso ir a trabalhar. Então eu posso ir a... Eu posso ir. Eu posso ir. Isto é bom para montar. Vamos ver se eu consigo aqui apanhar um. Vamos ver se eu consigo apanhar aqui um. Dois não, só quero um. Então, talvez até ir? Ah, sério? Vamos correr até aqui para fora. Já se faz tarde. Isto não é podes, temos mesmo que ir a pé, pessoal. É seguraça, por uns minutos pelo menos. Vamos ver. O que é aquilo? É isto. Oh, shit. Oh, shit. O que era aquela merda? O seguidor. Correto. Umas merda de bombas são estas. Ainda não percebi. Eu tenho que ir para onde? Tenho que ir para ali, meu. Vem. Vem. Vem quem? Vem. Não vou ver nada. Galopante. Epá, eu queria ir. Tenho que apanhar esta merda. Eu tenho que apanhar uma treta destas, meu. Mas como? Eu não tenho nada aqui para me esconder, meu. A dica de nada. Pedra. Eu não tenho nada aqui. Eu não estou. A máquina é rápida. Foda-se, série, meu. Não estou conseguindo mesmo, pessoal. Esqueçam. Não estou conseguindo mesmo. Esqueçam o Laís. É ir a pé, tá bom, siga. Estou a quantos metros? 900, Jesus. É ir a pé. Não vale a pena, pessoal. Dentes de serra. Tem aqui outro. Penante. Bom, bom, bom. Terei muito devagarinho. Este cacho vai-me ajudar. Não. Vamos lá sempre. Filipe, né? Filipe, né? Onde é que tu vais? Onde é que tu pensas que vais, meu menino? Ah, se precisamos de uma luta, vamos acabá-la. Isso. Isso. Só para começar a luta é para acabar, não é para fugir. Como assim? Essa agora estava boa. Onde é que eu tenho que ir? Perdi-me. Eu caio para ali. Eu tenho um peso em mim. Ah, boa. Oh ratão! Ok... Aqui um lutezinho mais ou menos... Ah, foi ir errado certo? Certo! Isto ainda virá a ser útil. Temos que ir a pé pessoal, não dá de outra forma, temos mesmo que ir a pé. Descobri acampamentos, boa! Eu só descobri acampamentos. Vamos ver o que é que se passa para aqui para o acampamento. Opa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amigo? Aparentemente Pessoal, não sei o que que era aquela porcaria Isto é o que já agora? Estou aqui também e depois não vejo as merdas Realmente é o que? Não faço ideia Agora Apanhar com senaças assim é complicado Que um gajo não conhece Pernalta Pernalta acho que é da eletricidade Oi? Isto é realmente especial Mais uma Não sei o que é Pode ser para o que dá Mas é mais uma Ariete Onde é que eu estou? Sou humano Eu devo dar Não Vou seguir o caminho Cursos valiosos detectados É Ok, estamos a chegar Acampamento Oi Oi Estás muito perto Estava a ver que nunca mais falavas Mais à frente há um rochedo Procura bem Irás encontrar pegas para te ajudar a subir Ah sim? E quem as pôs lá? Pois Porque esperaria uma resposta É tão mais excitante manter tudo um mistério E aí tu? Destrói a rede de fogo Ok Ah Armas O que é que tens de armas filha? Dentro de serra também não tenho Isto também não tenho Precisava para o arco Bem pessoal Eu se calhar vou tentar matar dentes de serra E vou tentar comprar este arco Epá Porque o outro esqueçam Eu espozinhador eu não consigo Vou tentar comprar pelo menos este arco E logo se vê o que é que dá Pode ser que até não seja mausito Isto é o que? Coração de carapaça Efeitos Ok Armadura valente de hora Reflexão de linha da frente de impressão Blindagem metálica dianteira Protege contra ataques corpo a corpo Ok Ah mas eu tenho esta Isto é bom Tenho é que apanhar ali As coisinhas impecáveis O que é complicado Por exemplo se apanhasse uma modificação Com fogo e gelo bastante Excelente E outra com eletricidade e E corrupção Bastante Era excelente também Isto é gelo Eletricidade Invisibilidade Fogo Este não tem nada de efeitos Isto é só de corrupção Esta por acaso é gira Esta 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 armadura É muito gira Eu depois hei de comprar Mas logo se vê Agora não Embora que eles Mandem gelo muito Mas para agora não Depois mais para a frente Se calhar Faço isso Então como vamos fazer isso O que? Ah espera Esqueci-me Não vamos Eu faço tudo o que é perigoso Tu só ouves Claro Sem dúvidas Não tenho dúvidas Nem isso É que eu estou mesmo Ok Estou lá quase também Boa Estou a chegar Ali estão as pegas Mesmo onde disseste Que estariam Ouviste aquilo Silent Não Até o teu nome Soa a silêncio Muito bem Senta-te junto à fogueira Para termos uma conversa Sério? Fazer uma gravação Primeiro Ok 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 Destruir a rede de focos Ok Destruir a rede de focos O como Para começar Terás de te infiltrar Na base principal Do eclipse Certo O que? Do eclipse É isso mesmo Felizmente para ti Orientei-te até às traseiras Da base Fica do outro lado Daquela fenda Certo Quando chegares à base Verás o objetivo Um pescoçudo Abandonado Que foi ligeiramente Modificado Sério? Terá pouco pescoçudo Em um estartado Em cima do disco Irás encontrar Uma espécie de módulo Ok Se destruires isso A rede dos focos Vai cair Certo Então fazias parte do eclipse Eu não fazia parte De nada Trabalho só para mim Sempre Mas Neste caso em particular Ajudei o eclipse Antes de concluir Que poderiam ser perigosos Cometi um erro E estou a fazer o possível Para corrigi-lo Que tipo de assistência Que lhes davas? Diríste-te à fenda, Eli? Tens um objetivo Mais importante Do que fazer perguntas Está nervosa Está nervosa A miúda Ora bem Ok Ultra-te na base De eclipse Vamos ver o que há por aqui Oxi Oxi Eu tenho uma máquina A olhar para mim Máquinas corrompidas A patrulhar como guardas São como soldados Na reserva Para uma possível guerra Terás de passar por eles Esta é a forma fácil de entrar Para ali São as traseiras Não disse que seria fácil Não disse que seria fácil É com carassas Será que dá para matar isto? Onde é que eu vou Mano? Tenho que ir para ali Meu Aqui ninguém Sacar ninguém Quer dizer Rasa Rasa Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Ok Esta faz este caminho Eu tenho que ir atrás dela Será? Esta vira para ali Esta vai para ali Ok Ok Tenho que ir ali mais Ok Tenho que ir ali mais Isto e naquilo Tenho aqui mais Nada Está a dar aqui a volta Está ali a volta Eu vou tramar com isto, como é que eu vou? Sem ser visto É impossível Isto é impossível Mas é que ele vai me ver? O que a f***? O que a f***...? Oh shit, oh shit, já fui visto, já fui visto, oh shit, estou tramado, estou tão tramado. Estão a caçar-me, eu tenho. Ah, fuck. Não, 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 não. Ah, oh, oh, oh. Como é que eu salto aqui, ah, ok. Não dá. Ah, tô, 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 tô o mesmo fuck. Tô o mesmo fuck. Tô a tão fuck. Tia, seria... Como é que é que eu... Eita, certo, correto, não morri, não morri nisso aí, e nem estou vendo que eu estou. Eita, certo, correto, não morri nisso, e não morri nisso aí, e não morri nisso aí, e não morri nisso aí. Foda-se. Larga. Fogo, a sério, people. Assim é complicado, mano. Onde é que eu ida, meu? Para ali, meu. E é com caraças a sério, não me vejas, meu. Não vou estar tramado, meu. Como é que eu vou passar isto? São capaz de me dizer... Merda, 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 merda. Mas já fui... Está tão... Ah... Até onde mesmo? Tem que seguir para onde? Para ali? Jesus... Já fui visto. Já fui visto. Vale a pena. Para onde? Para onde? Já estou tramado. Para onde? 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 Para aqui? Boa! Pessoal, fogo assim não mesmo. Assim é muito mesmo. Vejo as pernas de um pescoçudo ali em baixo. Assim é muito. O transmissor não está aí. Hã? Procure na ravina à esquerda. Só pode estar aí. Lá se vai a tua informação privilegiada. Na direção das explosões. Boa. Só tens exatamente uma oportunidade, Eloy. Poupa-me o sarcasmo e concentra-te. Consegues ver a ponte depois da ravina? Certo. Lembra-te desse local. Há um ponte de rapel na parede. É a tua rota de fuga. Ok. E estes soldados do eclipse? Foge deles ou mata-os. Tu é que sabes. Graças às explosões poderás fazer barulho. Encontra o pescoçudo e destrói o módulo. Certo. Vamos a isso. Ok. Peço desculpa. Ok. Tentar ser aqui um bocado stealth. Um já está. É bom estar a trabalhar com isso esta noite. Onde já está. Onde já está. A quem já viu um escalaver. É melhor que não seja um dos nossos Temos um problema Para ti é só um ovo Experimenta fugir Ah fuck A sombra alcança o que faz Um presente da sombra Merda Merda Ah fuck meu Isto é nervo pessoal Porra Eu estou mesmo mesmo fraco Mesmo mesmo fraco Estou mesmo muito fraco Temos aqui um cadáver Vamos Não é vergonha Não se importe comigo Não é vergonha 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 Outro segredo Ok Vamos lá fazer aqui um Lutz X Não é vergonha 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 Então Já estou Está bem Duvidamente Dá uma Show 2 Que lugar é este? Uma distração Existem vários pontos de dados Todas as manhãs desperto no mesmo pesadelo A mesma realidade A meridiana sagrada é controlada por desperdiçadores, gastadores O pico imponente no horizonte como um cravo brilhante pregado no centro da minha mente Todas as auroras em exílio recordam meu fracasso Mas esses dias terão um fim Enquanto o Rei Itaman sofrer no pôr do sol Mimado pela sua mãe Nunca aprenderá as verdadeiras lições do sol Eu tentei educá-lo Mas foi amaldiçoado pela influência do meu amo O décimo terceiro Rei do Solar de Carja foi assassinado Derrubado por cobardes Um mural de meridiana e do pico Quando observei a sombra oculta pela primeira vez Estremeci Eu era o escolhido do sol Uma luz ardente de fé O Elis A minha função não seria destruir este diabo Mas o sacerdote superior a Bahá'Vas explicou uma profecia E acalmou-lhe o espírito O homicídio do verdadeiro Rei Sol quebrou O sol não é misericordioso No entanto Quando a minha esposa morreu a dar à luz Causando a morte do meu filho por nascer O Elis não era aquele gajo que matou o Rost Quando sou fustigado por insónias Penso na nossa noite de casamento E quando me recebeste na nossa cama Quando depois adormeceste A gente não interessa O Elis não era aquele que apareceu na prova E que matou o Rost O comandante das forças Esta armadura Só há um homem que consegue usar isto Elis Elis Eu acho que era o gajo Este é o abrigo dele? Não é grande coisa O que esperavas, meu fanático? A única extravagância dele é a brutalidade Então sabes quem é? Sei que quero impedi-lo Não seria fácil arrastar o pescoçudo por este caminho Porque é um incómodo Encontra-o e trepa até ao topo Isto gajo é chato Destrói o módulo E depois foge o mais rápido possível Mais rápido possível? Há muitas explosões ali em cima Parecem ocupados Tão ocupados que nem repararam em ti, esperemos Já o vejo Construíram uma espécie de estrutura à volta dele Trepa Quanto mais rápido melhor Não gosto disto Parece... Errado Aqui é tudo errado Encontra um módulo e destrói-o Ok... Oi... Oi... Já vejo o módulo Boa Tens de ser rápida Este... Este é o AIDS? O AIDS? Eloy, não é a melhor altura Não, não é É... Um demónio metálico? Abra a proteção do módulo Já Eloy Faz o que disse Ou acabou Eza... Que melga, mano Fo... O... Eloy? Oh shit A entidade esteve aqui A entidade esteve aqui A entidade calculou mal A entidade não pode destruir-me Eu sou inalcançável Isso é o que vamos a ver ainda, filha Talvez sejas Mas isto não Chuta Tengo O... A estrói, entidade Oh 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 shit Solta, solta Come on Se não correres, irás morrer. Oh, fuck, shit. Isto parece fácil. Não paras. Claro, achas? O que achas que estou a fazer? A dormir na cesta? Oh, fuck, shit, fuck, shit. Por falar, envia desvalentes. Está quase. E agora? Vá lá. Não lutas. Foge. Oh, shit. O quê? Não lutas. Para a esquerda, o equipamento. Ok. Ah, merda. Eu vi. A base está toda em alerta. Sim, eu reparei. Não pares. Ah, não, Zé. Cuidado, é mais à frente. Ponte à vista. Eu sei. Eu sei. Ô, Onyx. Acerta. Oh, shit. Na sério. Ô, Onyx. Está-se a compor, pessoal. Está-se a ser complicado. Tá, tá. Está-se a ser complicadíssimo. Calói? O quê? Ô, Onyx. Descansa a rapariga. Oi. Foi complicado, mas sobreviveste. Sabias que o Onyx estava lá e mandaste-me na mesma? Eu não confio neste gás. Não é que arriscaste a vida. Mas era a única forma. Agora, com a rede Fox desativada iremos obter o que procuramos. Os segredos da Zero Dawn. Estou farta de te confiar segredos. Ótimo. Estás a ficar inteligente. A confiança é para fracos. É fina e fraca como a areia. Uma péssima base para um acordo. Mas um interesse mútuo... Isso sim, é uma base sólida na qual poderemos criar uma nova ciência de entendimento. Ambos queremos respostas, Eloy. Graças a ti estamos prestes a encontrá-las. No pôr do sol. Falaremos de novo. Estão miseráveis. Maldito seiras. Não hesitava em arrancar este foco e em livrar-me de ti, Silence. Mas preciso dele. Por do sol e Zero Dawn. Que bom. Maltinha. Vamos... Vamos... Para o pôr do sol. Vamos terminar por aqui o nosso episódio pessoal. Que já está... Longo. Né? Deixem-me só apanhar aqui estas erbitas. Eu estou sem vida. Bem, quer dizer, tenho ali coisa de 3 de vida, mas... Enfim. Vamos então ao pôr do sol pessoal. Tivemos a desativar a rede de focos dos Carja das Sombras. Acho que é isso. Eu engano-me sempre com os nomes, portanto não liguem pessoal. Mas acho que é isso. Acho que é o Carja das Sombras. E tivemos a desativar os focos deles. E... E agora precisamos de ir ao pôr do sol ver o que é que... O que é que o... O que é que este burro quer. Eu não estou... Eu não estou a escritos dos profundos da terra. Ela explora as ruínas antigas da cidade dela e revela toda a verdade sobre o projeto Zero Dawn. Vai para o pôr do sol. As provas indicam que as instalações onde Elizabeth Sobek desenvolveu o projeto Zero Dawn, que não estão enterrados por baixo da cidade dela. Ok. É... Eu não confio no Silence pessoal. Eu sou vos sincero. Não estou a confiar muito no Silence. O que é que eu apanhei aqui? Objetos especiais. Ok. Deve ter sido mais aquela coisa daquela flor. Que animal nuvem que eu tenho aqui? Olho vermelho. Ok. Olho vermelho. Ok. Correto. E mais outro. Perseguidor. 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 Estes gajos. Este é o que fica invisível. Caixa exterior dura para proteger músculos sintéticos e sistema operativo. Eletrocussão. Fraqueza e eletrocussão. Ok. 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 Para a próxima então já sei. Esta máquina é preta e emboscadas. Com habilidades furtivas rapidíssimas. Minas explosivas e um potente ataque à distância. Ok. 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 Colecionáveis. Foi mais uma flor. Mais esta flor que apanhamos. Não sei para que isto serve. Eu acho que em meridiana há lá um gajo que aceita estas flores que ele estava a dizer que aceitava estas flores. Mas. Pode ser impressão minha. Pá. Eu penso que sim. Penso que seja em meridiana. Esposa. Bem bem. Isto foi os áudios que a gente apanhou agora ali. Correto. Aí. Não há mais nada de inventário. Temos os objetos especiais que devem ser a flor e as habilidades. Só temos duas. Estamos ficando por aqui pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever. Deixar o vosso like. Compartilhem com os vossos amigos pessoal. Espero que estejam a gostar deste jogo. Está. Fantástico. Eu estou a adorar mesmo. Eu sou. Cada vez quero jogar e jogar e jogar e jogar mais. Está mesmo fantástico. Pelo menos é aquilo que eu sinto. Que eu acho. Relativo àquela situação que eu vos disse há um bocado. Da. Aqui. Porra. Desta área aqui. Isto faz parte da tal DLC. De. Frozen Wilds. Acho que é assim que se chamam. Que é a DLC de Frozen Wilds. Pá. Vou trazê-la para o último pessoal. É como é. É assim. Isto saiu. A DLC saiu depois do jogo. Como é evidente. Portanto. Acho que tem. Por lógico. É a última coisa a ser trazida para o jogo. Pá. De resto espero que tenham gostado. E. Até à próxima pessoal. Pá. 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 Até à próxima. Pá. Pá. Pá funding. Pá adonyión. Pá book. Pá marketing. Pá marketing. Pá trícisas. Pá marketing. Pá marketing. Tchau.